Olá, Toy, um dos cantores mais queridos e reconhecidos de Portugal, está a considerar uma grande mudança na sua vida. Deixar a música. Há os 61 anos, após uma carreira de sucessos com inúmeros hits e participações em festas populares por todo o país, Toy está a ponderar afastar-se dos palcos para se dedicar a novas ambições. A decisão de Toy vai além de uma simples reforma musical. Ele está a considerar seriamente uma carreira na política, com a intenção de se candidatar a presidente da Câmara Municipal de Setúbal, sua cidade natal. Toy explicou que, apesar do sucesso nacional, Setúbal sempre foi a sua base e o lugar onde se sente bem e pode fazer a diferença. Ele acredita no seu potencial e também no da cidade, e na sua capacidade para contribuir positivamente para o seu desenvolvimento. O cantor mencionou que, após tantos anos de vida artística, sente-se preparado para enfrentar novos desafios, desta vez no campo político. A ideia de Toy é trazer para a política local a mesma energia e paixão que sempre colocou na música. Este anúncio causou surpresa e entusiasmo entre os fãs e a comunidade de Setúbal, que vêem em Toy não apenas um artista, mas também um potencial líder comunitário. A transição de Toy do mundo da música para a política, se concretizada, vai marcar o fim de uma era para os seus admiradores, mas também o início de uma nova fase na sua vida, onde ele espera continuar a influenciar e a inspirar, desta vez em prol de um bem comum. Ficamos naturalmente a aguardar que André Valente Martins, atual presidente da Câmara de Setúbal, se dedique às cantigas e atinja um êxito semelhante ao que Toy já atingiu. Olho por olho, dente por dente, já diz o Antigo Testamento. Obrigada por assistir!